Estar aqui, daqui a uma semana nós estaremos em Manaus Gravando estas canções, registrando mais um ajuntamento do povo de Deus na nossa nação Fazendo festa santa ao nosso Deus, aleluia Entronizando o Senhor nos louvores E nós queremos agradecer a cada um de vocês Se não forem pessoalmente a Manaus, lembre-se de orar por nós Sábado que vem, lembre-se de orar por nós Porque será algo muito lindo que Deus estará liberando para toda a nossa nação Você crê? Eu creio Você pode erguer as suas mãos e dizer palavras de louvor ao Senhor Dizer palavras que entronizam o Senhor no nosso meio nesta noite A Ti Senhor, todo louvor, santo, santo Você conhece o Senhor no nosso país E aí A CIDADE NO BRASIL 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 REINA REINA A CIDADE NO BRASIL 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 REINA 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 Debrados de louvor ao rei Faça o trono de louvor ao rei No seu coração, na sua casa Entronize o rei da glória Aleluia